Há algumas ideias interessantes que surgem em decorrência da leitura de Êxodo, capítulo 7, a nossa leitura de hoje. Número 1. Deus endureceu o coração de faraó. Isso significa que Deus interferiu na liberdade do rei? Amigos, Deus não atua contra a vontade das pessoas. Se assim fosse, Ele teria tirado o seu povo sem conversar, sem dialogar com o faraó. Simplesmente, Deus mandava um raio destruir Egito e preservar o seu povo. Mas não foi assim. Sabe por quê? Porque Deus respeita a nossa liberdade. O faraó escolheu resistir e Deus então confirmou essa resistência. 2. Se Deus sabia que faraó não ouviria, como diz o verso 4, por que então insistiu com que Moisés e Arão conversassem com faraó? A resposta está no verso 5. Deus queria manifestar sua glória entre os habitantes do Egito, dando-lhes oportunidade de salvação. Aliás, amigos, a intervenção de Deus tem finalidades inicialmente não de destruição, mas sim de salvação. 3. Qual o propósito da primeira praga quando as águas se transformam em sangue? O rio Nilo ocupava um lugar especial na vida prática do Egito, sendo fonte de vida e simbolizando as melhores dádivas dos deuses. Ao contaminar o Nilo, Deus está dizendo que ele é superior a qualquer poder atribuído ao grande rio Nilo. Sim, foi muito duro para os egípcios perceberem que o Deus Nilo, a fonte de fertilidade e de bênção, se havia tornado um agente de morte. As pragas caíram sobre os egípcios não somente para que o faraó e seu povo reconhecessem o Deus verdadeiro, mas também para destruir a confiança no poder, na proteção, no cuidado de deuses falsos. Enquanto confiarmos em deuses falsos, amigos, a nossa vida não estará segura. Vamos resumir o aprendizado da leitura de hoje. Deus respeita a nossa liberdade e a nossa vontade. Por trás das ações de Deus, sempre há o interesse dele manifestar a sua glória. E Deus é maior que qualquer poder que possa nos impressionar. Amigos, vale a pena viver o dia de hoje tendo esse Deus na mente e no coração. Que o Senhor abençoe você.